Estadinho de São Paulo, né, pessoal? Estadinho de São Paulo 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 Dólar, moto número 3, ele que é segundo do campeonato, com Pedro Sampaio, líder do campeonato, largando ao seu lado, Rafael Pasqualim, um novo Rafael Pasqualim, fechando a primeira fila. Gui Brito abre a segunda fila, moto 44, Léo Tamburro, voltando mais uma vez pro Superbike Brasil depois de lesão, moto 53 é o quinto, Júlio Fortunato 56, fecha essa segunda fila. Terceira fila, com Gustavo Manso 88, Mano Martins 89, André Veríssimo, moto numeral 9, quarta fila que tem o Rafa Santos, Juracy Black, Mauro Pazarino. O cara vem das 600 e vem pra quebrar tudo no bom sentido, na décima segunda posição. Felipe Comerlato, o catarinense Larco em décimo terceiro, Marcelo Skaff alinhando também a moto 177, na décima quarta posição, aí o grid de largada pra você. As motos vão chegar, vão alinhar, vão posicionar, Ramiro Gantola, essa moto com destaque em laranja e azul ali, né? É vermelho ou laranja, Mamute, isso aí? Então, eu digo que é vermelho flúor. Vermelho flúor, boa. Aí você vê, ó, o Breno, né, seu companheiro de equipe lá de PRT, o Breno Pinto, vai largar também, piloto do Amapá, participando dessa etapa do Superbike Brasil, galera vai chegando, e aí o Mauro Pazarino. O Breno tá num, numa fase muito boa, tá virando o tempo, você quebrou o recorde pessoal dele hoje de manhã, na, 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 na mesma categoria que eu corri, então, vamos, vamos ficar de olho no Breno aí, ele vai fazer essa corrida meio que de wide card, mas com certeza vai imprimir um ritmo bom também. E lembrando, né, também, temos o Fábio Pitta nesse grid, piloto que vem com a moto numeral 95, as motos vão chegando, vão alinhar, vai começar a categoria principal do Superbike Brasil. Momentos de expectativa, momentos de energia batendo no telhado, por quê? A categoria pró vem pra um total de 11, voltas pelos 4.309 metros, motos alinhadas, as motos paradas, eu não vejo ali a moto do Gui Brito, me parece. Nem Gui Brito, nem Gustavo Manso. Nem Gustavo Manso alinhados, passa a bandeira verde, vamos pra largada, vai começar, vai apagar a luz vermelha, acendeu, apagou, aperta play, vamos que vamos com a categoria principal do Superbike Brasil, lá cabe Ramiro Gandola, joga pra cima do Pedro Sampaio, fecha a porta, se defende Rafael Pasqualin, vem por fora o Rafa Pasqualin, pra assumir a liderança, mas o Ramiro tá tocando com Rafa Pasqualin, Ramiro Gandola e Rafa Pasqualin quase, quase, quase se pegando. Você vê o Pedro Sampaio na terceira colocação, largada, já mostrou ao que vem, não tivemos nenhuma curva e o negócio já tava quente, Mamute. E largada, hein, Ale? Todo mundo com a faca entre os dentes, todo mundo vindo, mordendo, Ramiro Gandola na liderança, você vê o Rafa Pasqualin e o Pedro Sampaio colados nele, trazendo o Léo Tamburro na quarta posição, Júlio Fortunato em quinto. Tá só começando a corrida aqui em Interlagos, na categoria principal do Superbike Brasil. Hora de chamar no freio, hora de posicionar, todo mundo ainda com pneus não tão quentes assim, quanto esperam ao longo da prova. Você vê como o Rafa Pasqualin já vai se atirando pra cima do Ramiro Gandola, o argentino já vai se defendendo, deixa o lado de fora pro Rafa, fecha a casinha, fecha a porta, aí é apertado, aí é exprimido, aí é difícil de passar. A aproximação do Bico de Pato, você vê como as duas rondas vêm pra cima da BMW do Ramiro Gandola. Você vê um traçado um pouco diferente do Gandola e do Pasqualin nesse início de prova, né, Ale? É, provavelmente o Rafa tá ainda estudando as melhores linhas aí pra ver se é consegue fazer uma ultrapassagem nesse começo e imprimir um ritmo mais forte. Já vão subindo, é só o início de corrida aqui em Terlagos, da categoria principal do Superbike Brasil. Você vai com o Ramiro Gandola, você vai com o Rafa Pasqualin, Pedro Sampaio, Léo Tamburro, Júlio Fortunato, esses cinco primeiros. O Rafa já coloca de lado, vem por fora pra tentar ultrapassagem. Já deixa pra frear lá dentro, lá na casa do Deus me livre, pra assumir a liderança Rafael Pasqualin, pra assumir a liderança da prova. Faz a manobra, faz a ultrapassagem pra cima do Ramiro Gandola. Ramiro que agora fica em sanduichado entre as duas rondas. Os dois pilotos apoiados pela ronda, tanto o Rafa Pasqualin quanto o Pedro Sampaio. Aí você já vê o Ramiro Gandola tentando colocar de lado, rende a moto do Rafa Pasqualin, ele se protege, ele se defende. Aí você vê o Léo Tamburro. Léo que tá, não participou de duas etapas por conta de uma lesão no ombro, né, ele teve rompimento de ligamentos de ombro, mas tá recuperado e vem ali na quarta colocação. A gente vê que o Gui Brito largou dos boxes com a moto numeral 44. Só o Manso, Gustavo Manso, não veio pra prova. É, deve ter acontecido algum problema nessa largada, porque eles chegaram a alinhar, né, eles estavam no grid ali na volta de alinhamento. É, pode ter acontecido algum problema aí duplo. E aí você vê como o Ramiro já vai castigando o Rafa, como o Ramiro já vai botando uma pressão pra cima do Rafa. Ele quer tentar se livrar, pra ter um gapzinho, pra tentar abrir em relação ao Pedro, né. São a estratégia, a briga pelo campeonato. Lembrando que o Pedro Sampaio chegou pra essa etapa líder do campeonato com 105 pontos. Perdão, com 105 pontos, não. Chegou na liderança do campeonato o Pedro Sampaio. Na segunda colocação, o Ramiro Gandola, né. Olha só o Gandola já colocando de lado ali e vão disputar essa posição no final da reta, hein. Vai ser na freada, vai ser na casa do Deus Me Livre. Olha como freia lá dentro. Um 38,5 pro Rafa Pascoalinho, um 35, um 38,5 também pro Ramiro. O Ramiro é osso duro, o Rafa também. Vão se espremendo, vão se apertando, vão se esmagando na segunda perna do S. Já entram na curva do Sol. Lado a lado, braço com braço, ombro com ombro. O Pedro Sampaio usando o vácuo e tentando aproximação também. O Ramiro vem pra fazer outra passagem. É, e essa briga entre o Pascoalinho e o Gandola só favorece o Pedro que tá ali estudando as linhas também e e obviamente que com uma briga dessa eles não conseguem girar tão rápido quanto eles gostariam facilitando um pouco a vida do Pedro pra se aproximar e entrar nessa briga aí junto com os dois. Todo mundo acelerando ninguém, é de ninguém, tá só começando lembrando ontem, né. A definição da pole position foi por dois milésimos de segundo, o Ramiro foi mais rápido que o Pedro, dois milésimos de segundo e nada mais, né. É, uma disputa muito apertada, né. Aí você vê como o Rafa vai acompanhando o Ramiro Gandola, o Ramiro, a gente tem visto pelo ritmo dele ao longo das outras cinco etapas que tem um miolo do circuito muito rápido e o Rafa Pascoalinho também tem essa característica de fazer um miolo bastante rápido, Mamute. É, como você falou, né, veio um novo Rafa Pascoalinho aí, ele fez, né, o procedimento lá pra pra evitar o desgaste aí no antebraço, né, o arm pump e a gente vai ver essa primeira corrida dele após o procedimento, ver como é que vai se comportar do meio pro final da corrida. É um piloto muito rápido, muito técnico e a briga aí tá bonita de ver. E o Pedro Sampaio sabendo também que tem uma boa vantagem no campeonato em relação ao Ramiro, já que na última etapa com a queda do Ramiro, na última volta, o Pedro conseguiu abrir uma pontuação interessante, ele sabe, nesse momento, pouco equipamento, vou aqui atrás, né, Mamute? Vou acompanhando e lá no final a gente vê se dá pra chegar, se dá pra ganhar posição, não vale talvez a pena pro Pedro, nesse momento da corrida, ainda início de prova, se arriscar demais. É, agora do meio pro final do campeonato já é interessante começar a fazer contas, né, e ver até onde vale a pena arriscar uma posição aí pelo campeonato, né, Ale? É o que o Pedro provavelmente tá fazendo também. Ramiro Gandola na liderança, um trinta e oito, um trinta e nove e um na última passagem, um trinta e nove e quatro pro Rafa Pascoalinho, um trinta e nove e dois pro Pedro Sampaio, Léo Tamborro virando um quarenta e um cinco, um quarenta e um quatro pro Júlio Fortunato na categoria Superbike Evo, Rafa Santos tá na liderança, André Veríssimo é segundo, Mano Martins é o terceiro colocado, ou seja, lá na categoria Evo, o pau tá atorando também, os caras tão se pegando o tempo inteiro, brigando ali por posição, Rafa Santos, André Veríssimo e Mano Martins. Eu dizia que o Pedro é o líder do campeonato com cento e quatro pontos, o Ramiro Gandola é o segundo com oitenta pontos, ou seja, estamos falando de vinte e quatro pontos, o Mamute é quase uma corrida e o Gui Brito é o terceiro com sessenta e nove. É, e o Gui Brito, ó, o Gandola acabou de, foi, não, foi o Pascoalinho, é, uma balançada. É, ele acabou de pegar a zebra ali na junção, é um local que é bem complicado de se pegar a zebra, mas eu ia falar que o Gui Brito já vem virando volta de de um e quarenta, né? Tá cerca de um segundo e um ponto dois mais rápido do que o Mano Martins que tá na frente dele, é uma questão de tempo aí talvez pra ele alcançar. Aí você vê a batalha dos três primeiros colocados da prova, um trinta e oito sete pro Ramiro Gandola, um trinta e nove zero pro Rafa Pascoalinho, trinta e oito nove também pro Pedro Sampaio, ou seja, todo mundo virando no mesmo ritmo os três primeiros colocados. Eu conversava com o Rafa Pascoalinho sobre o procedimento que ele fez do braço, ele falou que agora tá super à vontade, quer dizer, tirou ali uma capa ali de cima do músculo que de uma certa forma, acredito eu, comprimia, não somos médicos, né? Comprimia ali e causava o arm pump nele. É, isso é bem comum aí a gente vê nos pilotos do do MotoGP, né? Vários pilotos lá tem essa cirurgia e realmente é é grosseiramente falando, né? Já que a gente não é técnico, não é médico, né? É mais ou menos isso, o músculo ele dá o músculo ele dá uma inchada e aquela capa branca, né? Que é a fáscia muscular, comprime o músculo fazendo com que a gente perca muita eh força pra pra dominar a moto aí nas frenagens e até mesmo na aceleração. Eu até pelo meu tamanho atualmente única, único músculo que eu conheço e a gordura que eu conheço é da picanha. Aí ó, metendo marcha. Agora a gente já vê que o Rafa Pascoalinho tá mais pro Pedro Sampaio do que pro argentino, já tá perdendo um pouquinho de contato com o Ramiro Gandola. Ramiro vai conseguindo nesse momento da prova, faltando quando eles passarem serão seis voltas pro final, abrir um gapzinho interessante pensando no resultado final da corrida. Olha como o Pedro já vem com ação até de ultrapassagem pra cima do Rafa Pascoalinho. Já coloca por dentro. Já vem pra ultrapassagem o Pedro Sampaio. Faz a ultrapassagem pra cima do Rafa Pascoalinho. Agora de cara pro vento pra tentar chegar no Ramiro Ramiro Gandola o Pedro Sampaio. Diferença de um ponto zero, um zero meia quatro, né? Um segundo um pouquinho do Ramiro Gandola pro Pedro Sampaio e vamos ver agora, né? O Pedro se vai ficar brigando com o Rafa Pascoalinho ou se vai conseguir chegar pra cima do Ramiro. A gente já vê o gap que eles abrem em relação ao Léo Tamburro e ao Júlio Fortunato, ó. Aí o Paul tá atorando. Aí tá pegando, ó. Olha como o Júlio vem pra cima do Pedro do do Léo Tamburro pra fazer a ultrapassagem. E logo atrás também uma briga bonita entre os pilotos da categoria Superbike Evo. O Rafa Santos segurando ali o Mano Martins e o André Veríssimo na unha. Tá motivado demais o Rafa Santos, o homem mais bonito do Superbike Brasil na eleição recente. Eu eu digo que tem controvérsias porque eu não pude participar, Mamute. É, eu não fui consultado e agradeço por isso. E acelerando aí a batalha que vale o quarto lugar da corrida. Léo Tamburro trazendo na bota, trazendo pendurado o Júlio Fortunato. E aí já é o Rafa Santos, ó. São companheiros de equipe da JC Racing. Aí o Rafa Santos e o Mano Martins. Batalha que vale a liderança na categoria Superbike Evo. Olha o Rafa. Olha o Mano Martins. Cheio de vontade, cheio de amor pra dar. Piloto da JC Race encontra o piloto da Kobe Motownil Motors. Aí os primeiros colocados. Aí a liderança. Aí a batalha que vale a ponta. Cinco voltas pro final. Já passamos da metade da corrida. Vem Ramiro Gandola, vem Pedro Sampaio. A diferença cai. O Pedro faz a melhor volta da corrida. Um trinta e oito, trezentos e vinte e oito. A diferença cai em três décimos de um segundo. Cai pra zero ponto sete, Mamute. Tá chegando o Pedro Sampaio e o Rafa. Pascoalim virou meio segundo mais lento agora que o Pedro Sampaio nessa última passagem. É, realmente a gente percebe no visual já que houve uma aproximação do Pedro aí pra cima do Ramiro, né? É, cinco voltas aí. São, são voltas suficientes pra, pra ter uma nova disputa pela sua primeira posição. Vamos ver as emoções que nos reservam até lá. Muita coisa pra acontecer. Felipe Comerlato me parece ter abandonado a prova, né? Tá só com duas voltas registradas ali o Felipe Comerlato. Ele que correu na categoria Superbike Lite hoje pela manhã. Vinha também no grid da categoria Pro. Classificação. Ramiro Gandola primeiro você tem aí no canto da sua tela. Pedro Sampaio segundo, Rafa Pascoalim terceiro, Júlio Fortunato em quarto, Léo Tamburro em quinto. Rafa Santos é o sexto e líder da categoria Superbike Evo. Mano Martins é sétimo, André Veríssimo o oitavo, nona posição por Gui Brito. Breno Pinto é o décimo, Jurassic Black décimo primeiro, Fábio Pita décima segunda posição pra ele. Você vê que o Gui Brito entrou na casa de 1,39 também, né? Virando volta rápida em cima de volta rápida, tentando tirar o prejuízo aí dessa largada forçada dos boxes aí. Até porque, pra galera que tá em casa, como é que funciona? Quando o piloto larga do box, ele tem que esperar o pilotão inteiro passar pra depois tracionar a moto. Ou seja, e aí sair do box, aí entrar na pista. Ele já sai no mínimo com 20 segundos de desvantagem, né, Mão? É, corrida de recuperação é algo que nas duas últimas etapas eu venho entendendo bem a lei. Então, eu sei mais ou menos o que o Gui Brito tá passando. Exatamente. Opa! Breno Pinto fora da prova. Fim de prova pro Breno. Você vê que o Breno tava usando o colete de airbag, né, tá bem... Tá infladão ali. É, tá inflado, tá. Então, foi uma queda razoavelmente de leve, mas tá tudo bem com o piloto. Perdeu... Perdeu a frente ali, bem na frente do Juracy Black, foi pro chão. Fim de prova pro Breno, né? E aí sempre no lamento. Esse murro no chão é o lamento. Exatamente. Esse é o ego que está machucado. Olha o Mano Martins pra cima do Rafa. Olha o Mano Martins pra cima do Rafa. Não, é o Gui Brito. Gui Brito passou o Mano, que é o companheiro de equipe DM, e passa também o Rafa Santos. Os dois inteligentes que são, estão na briga pelo campeonato da categoria Evo. Não iam ficar brigando com o Gui Brito. O Gui agora vai ter cara pro vento, vai ter pista livre pela frente pra tentar acelerar. E aí ele vai ter que remar bastante. Aí ele vai ter que remar mais ou menos ali pra chegar pra cima do Léo Tamburro, em torno de 16 segundos. Ou seja, é uma caminhada longa, hein, Mamute? É, fica um pouco difícil sendo em quatro voltas, porém, a gente sabe que corrida pode acontecer qualquer coisa, né? É, uma embarrigada numa curva, digamos assim. Uma embarrigada. Pode tirar em uns 10, 15 segundos de uma volta. Já vão descendo, já vão fazendo mergulho. Ramiro Gandola, aí você tem, ó, as últimas voltas do Ramiro e do Pedro, ó. 1,38, 4, 1,38, 3 a melhor volta de cada um. Então o Ramiro fez a melhor dele, com 1,34, 4,64 e o Pedro na última volta, 1,38, 543. Aí você vê, Rafa Santos acelerando, metendo marcha, trazendo colado nele ali o Mano Martins. Aí o Gui Brito passou e abriu em relação a esses pilotos da categoria Superbike Evo. Coloca de lado ali o Mano Martins, vem pra ultrapassagem. Mano Martins pra assumir a liderança da categoria Superbike Evo. Que manobra! Por fora, Mamute, foi na base do abuso. É, por fora, nessa entrada do S aí é bem difícil porque fica numa posição complicada, né? Mas parece que vai ter troco, hein? Vai ter troco porque saiu com uma ação na curva do sol o Rafa Santos, tocando o braço com o braço, os dois se tocando, hein? Teve um toque ali, o Rafa teve que dar uma aliviada. Será que ele achou que tinha completado a ultrapassagem, né, Mamute? Pode ser, pode ser. Não deve ter visto, né, o que aconteceu. Nessa hora, quando você tá lado a lado, o que você vê? É, a gente olha pra frente, geralmente, né, só procura não cortar ninguém, mas ali foi difícil, ainda tem que rever essa imagem. E o que se ouve, Mamute? Só o barulho da moto? É, a gente consegue perceber, né, o barulho da moto que vem atrás, mas aí tem que estudar o que aconteceu entre esses dois aí. Trocaram tinta. O Mano fazendo outra passagem pra cima do Rafa, aí lado a lado dos dois, ó, o Rafa traz pra linha de fora, e de repente tem um cara ali, né? Olha, inclusive chegou a frear, chegou a acionar o freio da moto do Rafa, porque a moto dele levantou a roda traseira, Lê. Ou de repente ele no susto ali, né? É, a impressão que eu tive é que talvez o Rafa não acreditou que tinha terminado a ultrapassagem e ainda não tinha, né? Não colocam e nem podemos colocar em nenhum momento, em hipótese, qualquer maldade, são dois pilotos que nós conhecemos. Não, de forma alguma. São pilotos extremamente limpos, então, porque de repente a gente tá falando tão brigando pelo campeonato e tal, mas assim, uma briga limpa, são amigos, são parceiros, com certeza ali foi... Coisa de corrida. Coisa de corrida, né? Daqui a pouco os dois tão ali fora conversando, nossa, cedeu aquele toque em mim, né? Tava tranquilo ali pra nós, a 260. Os bastidores ali do pódio, sempre rola essas conversas aí sobre a corrida, né? E aí você vê o líder, Ramiro Gandola na última passagem, 1,38, 331, melhor volta dele, 1,38, 328 do Pedro Sampaio, ou seja, virando muito próximos os dois, e a diferença em 0,8. Confortável aí pro Ramiro, até certo ponto, né? 0,8 de vantagem em relação ao Pedro Sampaio. Quando eles passarem, eles vão abrir a última volta. Você vê Ramiro Gandola, posicionando pra fazer a junção. Ramiro Gandola que já venceu duas provas nessa temporada. Pedro Sampaio que também tem duas vitórias do campeonato. Guilherme Brito venceu a outra, né? Foram cinco, duas pro Ramiro, duas pro Pedro e uma pro Gui Brito. Mas uma evolução monstra do Gui Brito, né? Que já aparece em sexto na geral. Então, uma recuperação fenomenal, tá? De parabéns, Gui Brito. Rafa Santos fora da prova. Moto numeral 65, Rafa Santos, ó. Aquele toque pode ter... Ah, caiu. Caiu sozinho. É. Rafa Santos, que era líder até aí do campeonato. Escorregou bem na frente do Mano Martins e do André Veríssimo. Olha como o Veríssimo conseguiu chegar pra cima do Mano Martins. É, e aparentemente ali quebrou o manete, então é fim de prova ali. Aí você vem com o Ramiro Gandola pela última volta da prova. Vai terminar mais uma prova da categoria principal do Superbike Brasil Boca Interlagos. Vem Ramiro Gandola pra tentar vencer a terceira em seis provas. Pra diminuir a vantagem em relação ao Pedro Sampaio no campeonato. Se vencer a prova, ele termina a etapa com um saldo positivo de seis, né? Porque ele diminui os cinco pontos do campeonato e o ponto da pole position. É importante somar a pontuação máxima agora pra ele. Exato. Todo ponto agora desse meio pro final do campeonato é válido aí pra chegar lá na última etapa aqui em Interlagos e pra brigar pelo título. Lá vem eles, metros finais de prova. O Pedro é guerreiro, o Pedrinho não desiste. O Pedro Sampaio, o gaúcho vem pra cima do argentino. O gaúcho é incansável e ele sabe que corrida só termina no final. Ramiro Gandola trazendo com todo o capricho do mundo. Batalhou, fez a ultrapassagem pra cima do Rafa Pasqualim. E vem pra uma vitória incontestável aqui em Interlagos. Vem pra cruzar a linha de chegada. O gladiador argentino. O gladiador. O gladiador. Vem Ramiro Gandola, é o gladiador pra vencer em Interlagos. Uma vitória merecida, né? Fez as ultrapassagens no momento que tinha que fazer. Assumiu a primeira posição e não largou mais, hein, Alain? Vem Rafael Pasqualim pra ser o terceiro colocado da prova. Passa Rafael Pasqualim pra cruzar na terceira posição. Mais um pódio pra Rafael Pasqualim, mostrando que tá inteiro. E aí você vê, Júlio Fortunato na sua melhor temporada dentro do Superbike Brasil. Júlio Fortunato, quarto colocado. Pódio também pra Léo Tamburro. Gui Brito chegou em ser colado no Léo. Chegou muito próximo, hein? Chegou muito perto, parabéns. E vem André Veríssimo pra vencer na categoria Superbike Evo. André Veríssimo vence na categoria Superbike Evo. Olha, parabéns pro Veríssimo, ele ficou na briga ali junto com o Mano e com o Rafa. Aproveitou a melhor oportunidade, né? Não tivemos acesso à ultrapassagem, mas nessa última volta foi lá e buscou a vitória. Ele que caiu no treino de sexta, destruiu a moto, a galera reconstruiu tudo. Time do Paulinho Superbike mostrando o serviço e botando no primeiro degrau do pódio o seu piloto André Veríssimo, que vai fazer a sua festa. Deve estar felizão debaixo do capacete, doidinho, pra dar um abraço no tiozão, no Paulinho Superbike. Aí você vê a festa. Aí você vê a comemoração do André Veríssimo, que tava buscando essa vitória nessa temporada. Grande festa pra ele. Ramiro Gandola vence a prova. Pedro Sampaio em segundo, Rafa Pasqualinho em terceiro. Júlio Fortunato em quarto. Léo Tamburro na quinta posição. Gui Brito sexto, André Veríssimo sétimo. E vencedor da categoria Evo. Mano Martins oitavo, Juracy Black o nono. Fábio Pita o décimo. Rafa Santos cumpriu 75% da prova. Então tem a sua pontuação na categoria Superbike Evo. Esses os que concluíram a prova na categoria principal do Superbike Brasil. A festa do Pita, a festa do Black. Grande corrida. Mais uma da categoria principal do Superbike, Mamute. Legal, Ale. Mais uma prova emocionante aí. Vamos. O campeonato fica em aberto com essa vitória do Ramiro Gandola. O Veríssimo também se aproxima bastante aí. Até teria que ver como é que ficou a classificação com a não pontuação do Rafa Santos. E as duas categorias estão em aberto aí pra esse final de temporada. Próxima etapa é a hipotenza, muda totalmente o que a gente está acostumado a andar aqui em Interlagos. É uma pista bem característica, tem uma característica muito própria. E vamos ver o que vai nos reservar pra essa etapa lá nas Minas Gerais. Muito bem, os pilotos vão chegando. Daqui a pouquinho teremos a festa no Paddock Winner. Nosso repórter já deve estar se posicionando por lá também, né? Você vê os pilotos chegando, o Paddock Winner, as motos já encostando por ali. Lógico, os pilotos vão descer, vão receber o abraço das equipes. Você vê a festa pra Ramiro Gandola, o time RXP recebendo o seu piloto e fazendo uma festa danada. Enquanto os pilotos vão fazendo a festa, erguendo a moto do El Gladiador, Ramiro Gandola, o argentino, fazendo a sua festa. Tivemos algo especial acontecendo em Interlagos nesse final de semana. Pois é, um pequeno prodígio da Junior Cup entrou em ação como repórter por um dia. Vamos ver quem é esse repórter por um dia da Junior Cup quando você vê o cumprimento do Ramiro Gandola. E aí galera, beleza? Sou o piloto Winsley Chimenez, corro na categoria Honda Junior Cup. E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco dos bastidores aqui da Honda Junior Cup. Aqui fica a parte das motos, ali fica as mesinhas onde os pilotos fazem mapa, que o instrutor Rafael Pasqualinho fala pra gente fazer. E lá dentro é o vestiário. Vamos ver se a gente encontra alguém lá. Quando você começou a andar, Léo? Comecei a andar em 2019 em Cartódromo. Ô Japa, conta aí pra gente o que você faz. A gente prepara as motos pra os pilotos correrem aqui. A gente sorteia as motos pra ser imparcial, né? E dá muito trabalho cuidar de todo mundo aqui? Ah, de vez em quando dá um trabalhinho. Valeu, Japa. Valeu, Enzinho. Estamos aqui com o Rafael Pasqualinho. Rafa, como que é ser nosso instrutor? É uma missão extremamente difícil. Brincadeira. Eu adoro essas crianças. Eu trato eles como se fossem meus filhos. Cada um tem uma particularidade, cada um tem um jeitinho. E é bom demais fazer parte dessa família. E aqui, galera, ó, fica toda a parte do vestiário. Cada um tem seu espacinho com seu nome. O meu fica bem ali. Aqui é meu espaço. Aqui eu deixo minha mala, meu capacete. Então é isso, galera. Obrigado por ter acompanhado o tour pelo boxe da Honda Junior Cup. Valeu. Demais, né? O repórter por um dia. E por falar em repórter por um dia, vamos com o Pablo Duarte, direto do Paddock Winner. Com quem está Pablo Duarte? É isso aí, Ale. Estou aqui com o Ramiro, é o gladiador. Mais uma vitória, Ramiro. Uma corrida perfeita, sem cometer nenhum erro. Sim, bom, a verdade, muito feliz de cerrar um fim de semana de muito trabalho. Dedicar esta carreira a minha senhora Ruth, seu cumpleaños, meus filhos, minha família, meus pais de trás do céu, sempre apoiando. E, bom, todo o meu equipo que faz um esforço enorme para poder estar à altura dos outros equipos oficiales. Assim que, bom, muitas gracias a todos, todos os meus sponsors do Chaco, um saludo grande. De Argentina também, e, bom, a gente do Brasil, que sempre nos trata muito bem. Muchas gracias. É isso aí, Ramiro. Parabéns. Muchas gracias também. E vamos para o próximo aqui. Vamos chamar o Pedrinho. Estou aqui com o Pedrinho. Pedrinho, mais uma corrida muito disputada. Segunda colocação, mas ainda líder do campeonato. Conta pra gente. Agora é essa batalha pelos pontos, né? É. Ramiro estava muito constante na prova. Acho que eu perdi um pouquinho de tempo para passar o Rafa. Daí ele abriu uma certa vantagem. Depois tentei correr atrás do prejuízo, mas ele foi sempre constante. Ele não cometeu erros. E, nas últimas voltas, eu estava com um desgaste de pneu bem grande. Estava me esforçando muito para buscar Ramiro, mas não consegui. Mas tudo bem, agora estou feliz pelo meu desempenho. Acho que eu briguei até o final, não desisti nunca. E agora continuar com esse espírito até o final do ano. Ainda tem muito chão pela frente. Espero conseguir minha revanche em Potenza. E qual a expectativa? Você acha que em Potenza vai ser mais embolada ainda? É, Potenza é uma pista bem travada, bem diferente de Interlagos. É uma incógnita lá. A gente ainda não andou lá esse ano. Então vai ser novidade para todo mundo. Mas acho que a disputa vai ser boa lá novamente. É isso aí, Pedrinho. Valeu, parabéns. E bora para a Potenza. Pablo continua se deslocando lá no box de Interlagos. Vamos ver. Pablo, tem mais alguém com você aí, não? Peraí, peraí. Sempre se deslocando, né? As equipes ficam junto ali, está todo mundo abraçando. É, esse horário ali está todo mundo com as emoções, a flor da pele. Mas os dois pilotos resumiram bem o que foi a corrida, tanto o Ramiro quanto o Pedro, né, Mamut? Sim, com certeza, né? O Pedro é muito consciente, disse que não valeria a pena arriscar, né? Quando sentiu já o desgaste de pneu, não teria por que buscar. E o Ramiro constante sempre. Bom, o Pablo está em ação, nosso repórter de hoje, e tem mais alguém com ele. Vamos lá, Pablo. É isso aí. Estou no Muvuco aqui, consegui pescar o Ju. O Ju que acaba comendo pelas beiradas ali, mas está sempre aqui no Paddock Winner também. Sempre na disputa. Conta para a gente aí, P4, Ju. P4. Fiz P4 na corrida passada, P4 agora de novo nessa, né? Eu passei algumas corridas fora do Paddock Winner, agora é bom repetir a dose, né? É isso aí. Parabéns, Ju. E agora bora para o Potenza, né? Obrigado, nos vemos lá no Potenza. Valeu. É isso aí, Ale, está contigo. Valeu, obrigado, Pablo. Os pilotos agora vão se deslocar aqui para o pódio de Interlacs. Júlio Fortunato fazendo uma temporada impecável. Mas hoje pela manhã, nós tivemos a categoria Honda Junior Cup, a categoria que mais revela talentos para o Moto Velocidade Nacional, uma categoria para crianças de 8 a 16 anos apoiada pela Honda. Vamos ver como foi a corrida da Honda Junior Cup, que o Enzo Gimenez, inclusive, participou e largava na pole position o Enzo Gimenez. Pela primeira pole position dele na categoria, largou ali, acabou tendo uma queima de largada e sendo penalizado em 20 segundos, né? Mas duelou a prova toda ele, o Vitor Hugo, o Marcos Vinícius, o Heitor Ourinho e o Léo Marques. Léo Marques que chegou líder do campeonato, chegou grandão e até comentava com o pessoal depois, né? Que fez uma corrida muito consciente. E aí, as diversas ultrapassagens, os diversos pegas que nós tivemos, eles se dividiram ali em dois pelotões, né? Aí nós tivemos uma primeira queda do Simon, acabou tomando um high side ali, protegido de dois MT, né, Mamute? É, com certeza estava bem protegido. Mas para as pessoas que acham que porque a moto é pequena, ela não entrega potência, a gente viu muito bem nessa curva ali que ela entrega potência, assim, e os meninos aceleram com vontade. E aí muitas trocas de posição entre eles, e aí na batalha o Vitor Hugo, o Léo Marques e o Enzo Gimenez, até então o Enzo talvez não soubesse até da sua penalização, e aí eles chegaram juntinhos, na linha de chegada, braço com braço, ombro com ombro, dividindo curva, infelizmente, no final da prova para o Enzo Gimenez, ele teve a penalização, teve um tempo acrescido de 20 segundos e caiu para a quarta colocação, terminando então com o Léo Marques vencendo a prova, Vitor Hugo em segundo, Heitor Ourinho em terceiro, Enzo Gimenez em quarto e o Marcos Vinícius na quinta colocação, a festa do Léo Marques, que amplia a sua vantagem no campeonato na Honda Junior Cup. E nós tivemos, logo depois da Junior Cup, aí você vê toda a festa, né, do vencedor da Honda Junior Cup, e o Léo Marques conversou com a gente depois disso. O Léo Marques conversou com a gente, tá, Mamute? Não, tudo bem. Ele conversou. Eu acredito em você, Ale. Ele conversou, eu tenho certeza. Eu acredito. Eu tenho certeza que ele conversou. Aliás, ele conversou comigo também, Ale. Vamos lá. Vamos ouvir então o que disse o Léo Marques depois dessa brincadeira, lógico. E aí, pessoal, tô aqui com o cara, nem um escafoide quebrado te para, hein. Sexta vitória consecutiva. Conta pra gente, Joãozinho. Bom, tô muito contente com meus resultados esse ano. Sexta vitória, sexta pule nesse ano. Vamos em busca da perfeição e tentar levar essa grande vitória até o final do ano. Tô muito contente com o meu resultado. Eu tô com o osso da escafoide quebrado, tá me atrapalhando bastante pra fazer as frenagens, pra transição de curva dói bastante. Sim, tudo é muito. Mas, mesmo assim, tô muito contente. Vida de piloto assim mesmo, tem que aguentar a dor. E é isso aí. Quero muito agradecer a Honda, ao Superbike, esse evento é maravilhoso. E a todos os meus patrocinadores e apoiadores. Valeu, galera. Até a próxima. É isso aí. Valeu, Joãozinho. E parabéns pelo resultado. Bom, você viu aí que eu chamei o Léo Marques e entrou o João Carneiro, que foi o vencedor da Copa Pro-Ronda CBR 650R. Seis corridas, seis vitórias do campeonato. O homem está implacável. E vamos ver, então, como é que foi a Copa Pro-Ronda CBR 650R. Uma largada limpa do João Carneiro, trazendo o gão ali na segunda colocação. Uma ótima corrida do Marcelo Simões, o bode. O bode que virou papai ao longo dessa semana. Uma ótima corrida também dos pilotos da categoria Master, da categoria Light. O Ayres Filho também fazendo uma temporada muito boa também, com seis vitórias na categoria Light. Vencedor também hoje na categoria Master. As brigas foram intensas ao longo de toda a corrida. O gão tendo um grande duelo ali com o Juninho e também com o Marcelo Simões, o bode. A gente vê na tela a batalha entre eles nessa categoria. Mais uma grande categoria do Superbike Brasil. E esse é o homem a ser batido. João Vitor Carneiro, o campeão da temporada de 2021, que veio também pra essa, cheio de vontade de ser o primeiro bicampeão da categoria Copa Pro-Ronda CBR 650R. Tá andando muito, moleque, né, Mamute? Tá, tá. Ele tá numa fase muito boa. Tá dominando, tá casado com a moto, né, Elê? Demonstra isso desde o primeiro treino livre de sexta-feira até o final da corrida. O gão também vem muito bem. O gão já passou por várias categorias diferentes. E é um piloto lá de Santa Catarina que se empenha muito, treina sempre que possível, já que lá em Santa Catarina nós não temos autódromo. Então, o gão também tá de parabéns. O bode, toda essa galera aí, mandou bem demais. E só pra fazer uma correçãozinha, a gente não mostrou a entrevista do Léo, mas, possivelmente, o Léo no futuro também venha a disputar essa categoria e venha a dar as entrevistas, assim como o João Carneiro fez agora, né, Elê? Pois é, João Carneiro que passou pela Junior Cup e hoje tá aí, né, com certeza. Boa relação essa que você fez, Mamute. Muito bacana a categoria Honda Junior Cup, trazendo vários talentos, inclusive o Gui Brito, que correu agora na categoria pró, dentre tantos outros pilotos. Aí você vai vendo os melhores momentos da prova da categoria principal e o que não faltou foram bons momentos desde a largada, né, Mamute? Galera se pegando, se tocando desde a largada. Aí o tombo, né, do Breno, seu companheiro de time PRT. Exato. Tava bem protegido também, Elê. Tava bem protegido com o seu macacão 2MT ali, com a compatibilidade para airbag. Você viu que ele deu aquele soquinho no chão porque tava tudo bem, só tinha machucado o ego mesmo. Muito bem. E aí você vê, Gui Brito, você viu aí alguns lances da corrida e daqui a pouquinho a gente vai então pro pódio. Por quê? Porque os pilotos já estão se posicionando por ali pra que a gente faça a premiação dos pilotos da categoria principal do Superbike Brasil aqui em Interlagos. Você vai vendo aí aquele lance, né, do Rafa Santos com o Mano Martins. Tá? Aí foi o início da disputa, né? Aí, agora sim, os melhores momentos, a gente tinha alguns lances ali da corrida, aí é largado. Quando eu disse que tudo já começou, porque aí, ó, já começou um fechando o outro, entrando na frente, fechando o espaço, diminuindo. O Rafa fazendo uma ultrapassagem bastante corajosa. E aí o toque entre eles até. Ramiro Gandola vendendo caro a posição. E o Rafa conseguindo tracionar, saindo forte aí, até pra conquistar a primeira posição. Olha como ele vem forte, já coloca de lado. Usou todo o vácuo, né? Veio por fora, né, no café e veio mais rápido, consequentemente, conseguiu chegar melhor ali no S. Mas aí, eles continuaram se pegando, o Ramiro Gandola veio pra cima, o Pedro Sampaio veio acompanhando. Aí o Ramiro faz a ultrapassagem pra cima do Rafa e deixa a encrenca pro Pedro Sampaio. O Pedro chega no Rafa Pasqualim, como disse o Pedro até na entrevista, perdeu um pouquinho de tempo ali pra ultrapassagem. E que gerou um gapzinho ali de 0.8, um segundo, a favor do Ramiro Gandola. Esse, o tombo do Breno que nós já tínhamos visto anteriormente. Aí a aproximação na batalha pela categoria Superbike Evo. O Mano Martins, o Rafa Santos, o André Veríssimo, estavam batalhando e brigando demais por posição na categoria Superbike Evo. Venderam caro também as posições. O toque entre o Rafa Santos e o Mano Martins. Não sei se o toque teve a ver depois com a queda do Rafa, de de repente quebrar alguma coisa da moto ou não. Isso só conversando com ele depois pra gente saber. Aí a queda do Rafa Santos, abrindo o caminho pro Mano Martins e pro André Veríssimo. Que soube se aproveitar desse momento, colar no Mano Martins e fazer a ultrapassagem pra depois vencer a prova na categoria Superbike Evo aqui em Interlagos. Aí a ultrapassagem, ó. Veríssimo veio cheio de vontade. Veio pela laranjinha. Deu aquela chegadinha pra lá. Tipo, quer ir, vai lá fora, ó. É. E aí a parede vai ficando gigante. Aí a parede vai virando a de Aragon, né? É, ali no laranjinha, depois que o piloto colocou por dentro ali e fez o block pass, não tem mais o que o piloto daria de fora fazer, não, hein? E aí a vitória do Ramiro Gandola com o Pedro Sampaio chegando na segunda posição, muito próximo a ele. Bom, nossos pilotos já estão posicionados no pódio. Festa do Ramiro Gandola, toda a vibração, a vibração do André Veríssimo. Nada como comemorar vitória esse. É pra isso que todos estão aqui. Vamos, então, com o pódio da categoria principal do Superbike Brasil. Categoria rainha do campeonato. No momento que você vê, olha como venta aqui em Interlagos, né? Venta demais, Mamut. Tá virando tempo, Mamutão. Eu já tô de camiseta aqui, já tô sentindo que começou a dar uma esfriada, Lê. Acho que até o final da tarde aí teremos uma queda muito brusca de temperatura, hein? Aí a gente tem na imagem, né? O céu nublado. Bom, pilotos prontos. Vamos com o pódio quinto colocado da prova. Leonardo Tamburro. O aplauso da galera de Interlagos. Quarto colocado, Júlio Fortunato. Terceiro colocado, Rafael Pasqualim. Rafa Pasqualim, terceiro colocado, erguendo o seu troféu. Pedro Sampaio, segundo colocado, erguendo também o seu troféu nesse momento. E pra fazer a entrega ao vencedor da prova, eu convido o representante da RXP, a equipe do Ramiro Gandola, pra fazer a entrega do troféu, o senhor Mauro Rodrigues, a Ramiro Gandola! A entrega do troféu ao Ramiro Gandola, do representante do time RXP. Troféu no alto, pilotos, por gentileza. Troféu no alto pra foto oficial. Representante do time, fica posicionado junto do piloto. E agora, a festa da vitória dos pilotos da categoria principal do Superbike Brasil, aqui em Interlagos. Na sequência, na sequência teremos o pódio da categoria Superbike Evo. A festa do Ramiro Gandola, a festa do Pedro Sampaio. Essa festa é sempre gostosa, né, Mamute? É, sempre bom, né, subir ao pódio. Só dá um trabalho depois lavar o macacão, né? É, é verdade. Eu costumo não sujar muito o macacão, porque sabe como é que é, né? No final das contas, quem vai ter que limpar sou eu daí. Muito bem. E agora, vamos com o pódio dos pilotos da categoria Superbike Evolution, né? Pilotos da categoria Superbike Evo, que vão também subir no pódio. O André Veríssimo, o Mano Martins e o Rafa Santos. Aí você vendo o Gui Brito na tela pra você, ele que largou dos boxes. Não subiu no pódio, mas fez uma corridaça. É, o Gui tá de parabéns, né? Recuperou muitas posições e passou vários pilotos aí e ainda conseguiu uma sexta posição. E até fazer uma correção, o Gui Brito, que hoje é piloto da Dezero Racing, né? Exatamente, é. No momento eu até pensei... Ex-piloto da Colby Motonil Motors, então, a correção sendo feita ainda no ar, né? Na transmissão, pra que ninguém fique triste comigo, ninguém fique chateado. Mas teve vários anos no time. É que aqui é ao vivo, né, Alê? Ao vivo muitas coisas podem passar por engano, digamos assim, mas a gente corrige. Muito bem. E vamos com o pódio da categoria Superbike Evo. Os pilotos já estão prontos na ordem. André Veríssimo, Mano Martins e Rafa Santos. Pilotos já posicionados, pra que a gente possa fazer, então, uma premiação da categoria Superbike Evolution. Baita evolução desses pilotos, né? Por falar em Evolution, é uma rapaziada que anda forte, né, Mamute? Muito, muito. Eu tive o prazer aí de andar com praticamente todos eles, né? Porque eu fiz dois anos de categoria Evo também. E é sempre bom ver eles na pista aí, não estando presente com eles, disputando braço a braço. Muito bem. Pilotos já se posicionando no pódio da categoria Superbike Evolution, pra sua premiação nessa transmissão da categoria principal do Superbike Brasil, aqui em Interlagos, nessa sexta etapa. Lembrando a galera, dia 25 de setembro, estaremos no Potenza, em Minas Gerais, perto de Minas... Em Lima Duarte, próximo a Juiz de Fora, pra sétima etapa do Superbike Brasil, temporada de 2022. Galera de Minas Gerais, alô Minas Gerais, já se preparando pra receber o Superbike Brasil. Bom, vamos com o pódio da categoria Superbike Evo. Pilotos já se posicionando. Só tô esperando a imagem chegar no pódio, pra que nós façamos a premiação dos pilotos da categoria Superbike Evolution. Já vou aproveitar e fazer o merchan, então, que amanhã nós vamos, a partir das 8 horas, no meu canal do YouTube, vamos destrinchar tudo o que aconteceu esse final de semana aqui no Superbike Brasil, lá no Papo com o Mamute, né? Vamos discutir aí sobre as ocorrências, os acontecimentos, as vitórias, as engazopadas aí de largada que aconteceram no final de semana e a gente vai conversar tudo isso às 8 horas da manhã, lá no meu canal do YouTube. Bom, vamos agora sim, definitivamente, com o pódio da categoria Superbike Evolution, aqui em mais uma etapa do Superbike Brasil, aqui no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Pilotos já se posicionando no pódio, na ordem, André Veríssimo, Mano Martins e o Rafa Santos, né? O Rafa teve um tombo, não sei se ele vai conseguir chegar a tempo pro pódio, mas tá chegando ali o Rafa Santos, terceiro colocado. Erguendo o seu troféu, o terceiro colocado, Rafael Santos. Erguendo o seu troféu, o segundo colocado, Mano Martins. E o vencedor da categoria Superbike Evolution, recebendo o chefe de equipe da equipe HJC Paulinho Superbike, o representante da HJC Paulinho Superbike. Já pode chegar no pódio, né? Junto do seu piloto. Para homenagem ao piloto André Veríssimo, o vencedor da categoria Superbike Evolution. Tá subindo aí, representante da equipe Paulinho Superbike, para fazer a entrega do troféu a ele. André Veríssimo! Troféu no alto, Pilotos. Parabéns, Pilotos, da categoria Superbike Evolution, aqui no Autódromo de Interlagos. Valeu, galera. E aí, ó, agora teremos mais uma matéria, lembrando sempre a galera, que é a próxima etapa do Superbike Brasil, dia 25 de setembro, em Potência, em Minas Gerais. Olha só, o bate-papo entre Pedro Sampaio e Rafael Pasqualim. Fala, pessoal. Eu sou o Rafa Pasqualim, piloto da Honda do Superbike Brasil. E a gente tá no templo, no Autódromo de Interlagos, que tem o nome oficial de Autódromo José Carlos Patti. E foi inaugurado no dia 12 de maio de 1940. Essa pista é incrível. Ela já recebeu prova de Fórmula 1, recebe até hoje prova de Fórmula 1. Já recebeu prova de moto-velocidade da MotoGP, nos anos 80, se não me engano. E eu adoro o traçado, porque ele é muito desafiador. Curvas de alta velocidade pro lado esquerdo e uma curva extremamente técnica pro lado direito, que é a curva do laranjinha. Com certeza as etapas que tem mais número de pilotos, que a galera já tá bem habituada, é a etapa de Interlagos. É um verdadeiro show, um verdadeiro espetáculo. Mas eu também gosto das provas de fora. É bom demais ir pra Goiânia, ir pra Potência e pra outras praças. Geralmente o campeonato sempre termina aqui. Então é um lugar de muita felicidade, na maioria das vezes. Interlagos é sempre especial, tem uma magia em volta daqui. Curvas muito divertidas, um motor muito completo, com subida, com descida. Também com todo o empenho que a aglomeração tá tendo pra melhorar a segurança. Tem cada vez trazendo mais segurança pras motos. Isso aí só faz a gente querer andar cada vez mais aqui e aproveitar esse lugar mágico que tá bem no meio de São Paulo. Pegou as dicas do Rafa e do Pedrinho Sampaio? Sempre, né? Uma aula, né, Mamute? Sempre, sempre é bom pegar a dica de qualquer piloto que venha querer nos ajudar, né, Helen? É isso aí. Agradecendo mais uma vez, Mamute, hoje a gente sabe que não foi aquele dia que você imaginava, mas enfim, tem dias que a noite chove, né, meu amigo? É, mas o interessante, eu ouvi muitas coisas boas de pessoas que vieram até mim após a corrida e o importante é levantar a cabeça, entender que certas coisas acontecem pra um bem maior, né, e ele lá de cima sabe tudo o que faz e é isso aí. Vamos pra próxima. Tenho que agradecer que eu tô aqui, bem de saúde, pra ir lá dar um beijo na minha esposa, dar um beijão no meu filhão, Luca, e seguir pra Santa Catarina me preparando psicologicamente e fisicamente pra ir pra Potenza leve, livre e solto. Valeu, Mamute, obrigado. Ficando o convite pra galera acompanhar o papo com o Mamute amanhã, com ele, com o Pablo, enfim. E convidando você, meus amigos, a estarem conosco na próxima etapa do Superbike Brasil, dia 25 de setembro, em Potenza, pertinho ali de Lima Duarte, Juiz de Fora, com a sétima etapa do Superbike Brasil. Valeu, galera! Forte abraço a todos. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.